Eu vou fazer aqui um Mingau de aveia Né Vou pôr açúcar aqui Coloquei açúcar aqui Enzo dessa mexida E vou fazer O meu marido acordou cedo e lá Lavou a louça aqui pra mim Ficou ali Lavou isso aqui Limpou tudo ali em cima Agora ele vai limpar o fogão Antes dele limpar eu vou fazer o meu mingau Ó o fogão tá bem sujo Né Ai ele desligou da força Eu vou fazer aqui esse mingau Pra ele me tomar Pra dar uma forcinha É flocos grosso Né De flocos linda, aveia flocos grosso Aí antes dele limpar Eu corri pra Deixa eu acender essa luz aqui Ô Não me engano Eu por adoro Em vez de acender a luz Aí ó Tá muito gordurado Muito, muito, muito Aí antes dele limpar Eu corri pra fazer Uma veia Essa bagunça aqui ó Minha área ali também tá bastante bagunçada Aqui o chão tá bem sujo O rack aqui tem umas coisas aqui Esse aqui eu coloquei aqui porque eu vou limpar o sofá Que tá o remédio da minha cachorra O celular do meu marido carregando Esse aqui gente ó Energia tá acabando bastante Eu coloquei uma vela bem aqui nesse canto e acabei queimando Aí tem aqui Meu quarto é uma bagunça Gente do céu Ó Muita bagunça Tá escuro Deixa eu acender a luz aqui Ó Ali tá a almofada do meu sofá Aqui tá um puff velho Porque é tipo assim Minha cachorrinha Ela gosta de ficar aqui no meu quarto E como tá fazendo de noite Tá fazendo muito, muito frio Aí eu pego e ponho aqui Ela dorme aqui do meu lado Ó Tem uma sacola ali E assim tá Tem uma baguncinha Vou dar uma organizada nesse aqui Aqui no meu corredor Tem que limpar Tem que ter uma bagunça também Meu banheiro tem que lavar Ele vai cozinhar Meu marido tá mexendo É para o fogão Vou pegar ele aqui Aqui na cozinha tem que dar uma limpadinha Eu já limpei aqui em cima do armário Aí depois eu vou dar uma limpada nessas portas E nele por dentro A cozinha aqui a gente vai lavar Meu marido tá ali com as pernas de saracura Aí a gente vai Ele tá limpando ali em cima E aqui também o chão Depois a gente vai limpar Vou dar uma limpadinha aqui Essa parte aqui do balcão E aqui é lixo Eu vou deixando lixo aqui E depois eu tiro Aí Tá assim Isso aqui eu vou pra lá Porque eu vou dar uma passadinha Tirar o pó do meu quarto Aqui eu vou dar uma limpada aqui em cima Uma passada de pó na porta do meu guarda-roupa Aqui ainda tá sem a fechadura que quebrou Vou dar uma organizada na minha cama Porque eu levantei e só fiz isso aqui Vou trocar esse lençol Limpar aquela cabeceira Limpar ali em cima E volto Eu não vou mostrar Porque eu tô sem cartão de memória O meu cartão de memória não tá querendo funcionar no meu celular Então tem pouco tempo Pausa agora Já passei pano no meu quarto Limpei tudo lá os móveis Agora passei pano aqui na sala Tô deixando dar uma secada Deitei aqui no sofá Estou toda suada Com cara de morta Mas morta mesmo Muito suor A blusa está molhada Eu vou esperar o chão secar Porque tá frio Só que eu tô suando assim Não sei se é porque Esses dias que eu tava com medo Dói Eu tava doente Então não tava comendo Então tô aqui meia fraca Sei lá Mas eu tô suando muito Tô de blusa cavada Tá meio frio Não tá muito frio não Mas a noite tá fazendo Oito graus Dez Dez com sensação térmica De oito Sete Então Eu vou esperar o chão secar Aí eu vou Colocar uma capa Aqui no meu sofá Eu vou colocar uma capa No meu sofá Limpar meu rack Lavar minha cozinha Lavar meu banheiro E a área Ali O cantinho do churrasco ali Tava muito suja Tá muito suja Vocês vão vendo aí Minhas Eu vou Lavar aqui na minha área Esse vai focar Aqui pra vocês Aqui tem uma Água sanitária Aqui tem uma garrafinha de água Que eu tô bebendo Nossa Parece que eu tô um ano Sem comer Tô com fraqueza Eu só limpei meu quarto E a sala Agora falta Lavar o banheiro E a cozinha Eu vim lavar aqui a área Pra que Não suja E laçá-la Eu vou lavar aqui Toda essa área Daqui a pouco Eu volto Então meninas Ó Lavada aqui ó Já lavei ali em cima Cinei um pouco Das bagunças Que estavam ali embaixo Pra enxaguar aqui Já era Lavei aqui em cima Do meu balcão Aqui nessa vazia amarela De vedacito Tinha sabão feito em casa E essa é a água Que eu tô bebendo Mas eu tô bebendo Água que nem Que nem camelo Você fica aí Que aqui tá molhado Olha o olho brilhando Aqui tá com água Eu acabei Estou morta Ó Limpamos aqui Lavamos tudo aqui Limpamos as paredes Aí limpamos aqui Eu organizei aqui dentro Ó Nas compras tudo Onde eu guardo Os meus Mantimentos Organizei Coloquei feijão aqui Aqui todos os cafés Aqui alguma coisa Aqui tem alguns Produtos abertos Outros fechados Ali E ali coloquei Todos os arroz Que é sal de churrasco Aí eu organizei aqui Tudo Ficou tudo organizadinho Aí lavamos aqui Aqui tem saco de lixo E ali meu Ai meu Deus Fumo chão Meu vaporizador Muito bom Aqui coloquei Aqui coloquei Esse tapete aqui Manchado Aqui tá Bendita Pra não falar Outra coisa A minha geladeira Que está parada Né Acho que eu tô Uns 16 3 e 7 dias sem geladeira Limpei meu armário Só por fora Não limpei por dentro Não tô aguentando Sério Aí Lá vamos aqui Né Mandamos água em tudo Aqui no chão Água mesmo Aqui tem Algumas frutinhas Legumes ali Tem única fruta Que tem ali É mamão Ali tem sacolinha E minhas luvas De pegar Panela quente Aqui também O carregador de pilha Da minha máquina Minha pia toda limpa Lavamos ali Essas paredes aqui Aqui ó Meu fogão Que tava horrível Isso aqui ó Meu fogão Tava um lixo Olha como tá lindo Aqui eu tô fervendo feijão Nessa panela velha Né Olha como que ele tá lindo Ficou lindo Lindo, lindo, lindo Limpinho Novinho de novo Limpamos essa parede Mais essas coisas aqui Aqui meninas Eu vou trocar esse piso Todinho aqui ó Vou comprar um piso Bem retrô Pra pôr aqui Ficou assim Da arrumada Tá aqui Meu cantinho do café Tá uma bagunça Quero trocar esse papel O contact aqui dele E ficou assim Vou dar um Um giro aqui Da minha cozinha toda Ficou assim ó Essa geladeira aqui Não vai ter jeito não O homem vai ver ela Na segunda Ou na terça-feira Se não tiver jeito Eu vou ter que partir Pra Casa Bahia Pra comprar outra Aqui o meu corredor ó Aqui é o meu banheiro Quarto da minha filha Aqui onde eu vou fazer Meu cantinho de gravação ó Ali da ração Da minha Pequenininha Olha aqui quem vê Ô Babi Tá com muita fome né A rabadinha de ração Tá cheia Mas é que ela quer salsicha Gente eu não lavei o banheiro Aqui ó Eu limpei minha Penteadeira Minha penteadeira ó Minha raque Toda Tá eu não mostrei Porque eu tô com pouca memória Limpei toda minha raque Daqui mais uns tempos Se Deus quiser Eu vou trocar de raque Então meninas Aqui na sala ó Eu arrumei aqui Coloquei essa capa no sofá Esse tapete aqui Que eu fiz no chão né Coloquei ele aqui Aí ficou assim minha sala ó Deixa eu vim daqui Pra vocês terem Mais ou menos uma noção Ficou assim ó Aqui vai pra lá Aqui o que eu vou Agora vou mostrar meu quarto Limpei aqui também Tava muito sujo Gente do céu Ó meu quarto ficou assim Eu Mudei a cama de lugar né Ela tava na outra parede Agora tá aqui nessa Tava Coloquei ela aqui E também o criado mudo Coloquei meu gaveteiro de esmalte ali Esse tapetinho aqui Aqui tá minha pantufa Aí troquei a cortina Coloquei a outra pra lavar Que tava suja Aí aproveitei E coloquei essa mesa aqui ó Com meu notebook Pra eu não poder mexer Eu tô Ouvindo Que hino E já tem dois coisas Que chegou Daqui a pouco eu vou ver Essa garrafinha de água Tá aqui Porque eu tô tomando água Muita água Deixa eu abaixar aqui Pera aí Eu coloquei minha penteadeira Aqui ó Nesse lado gente Coloquei aqui Ficou ótimo Eu gostei dela aqui Aí coloquei esse tapetinho aqui ó Esse tapetinho Eu vi uma toalhinha Desse tamanzinha Aí eu falei Será que eu consigo fazer? Eu falei Ficou até que bonitinho né Olha Aí eu vou mostrar aqui a área E o quarto ficou assim ó Ficou assim Eu gostei dele Modificado assim Ficou melhor Aí lavei aqui Minha área também Coloquei esse tapete aqui De retalho Eu ia te mostrar rapidinho Que tá acabando Meu Meu espaço Ó Eu lavei minha área aqui Ali minha garagem Lavei tudo aqui Aqui ó Em cima do meu balcão Aqui tem um bebedouro Lavei aqui Eu soquei a mangueira ali embaixo Meu marido arruma bem arrumadinho Ó Arrumei Lavei ali Essas paredes Aqui o chão E o meu quintal Aqui tá o meu chinelo Lavei ali meu quintal Ficou Eu gostei Ficou ótimo Essa parede aqui ó Eu vou derrubar Porque ela tá trincada E vou fazer outra parede De tijolinho Desse tijolinho assim ó Aí aqui eu quero fazer uma mesa Daquela que levanta E abaixa Pra eu fazer churrasco Colocar as coisas aqui em cima E aqui na minha churrasqueira Ainda falta mais uma luz Lá em cima tem uma só Aqui ainda vai a coisa de bebida Quero ver se eu ponho uma portinha aqui E aqui eu vou colocar quadrinhos e tal Mas tá assim ó Minha churrasqueira Meu cantinho Tudo limpinho Meu mineral Aqui minha filha limpou o quarto dela ó Ficou assim Ela mesmo limpou Eu não limpei Ficou assim ó Então pessoal Eu espero que vocês gostem Tá Se vocês gostou Curte Tchau 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 Tchau